Oi minhas lindas, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer o favoritos do mês, um pouquinho atrasada porque eu deixei pra fazer o de comprinhas primeiro Eu separei aqui alguns produtinhos que mudaram Os que continuaram mesmo eu nem peguei pra mostrar pra vocês como por exemplo os perfumes Eu tenho que colocar esse produtinho aqui no favoritos porque desde que eu uso ele, gente, eu sou apaixonada É o desodorante antitranspirante da Giovanna Baby, gente Esse desodorante aqui foi o que mais me surpreendeu Ele dura assim o dia inteiro em você O cheirinho é maravilhoso, é um cheirinho muito gostoso Amo, 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 é o meu favorito Quem puder testar ele, eu recomendo demais pra vocês, demais Eu recebi, gente, faz pouquinho tempo que eu recebi da lojinha horadabeleza.com Vou deixar o link aqui da lojinha, tá? Que é minha nova parceira do blog, do canal Ela me enviou uns mimos Então, é esse creme aqui, ela me enviou da Eudora, gente É esse creme aqui, ó Elegante Cashmere Não sei se é assim que fala E esse creme aqui, pra vocês terem uma ideia Eu recebi faz pouquinho tempo Olha o tanto que eu já usei dele Ele é maravilhoso, gente Ele tem um cheiro muito bom Sabe aquele creme tipo Victoria's Secret Que dura, assim, um dia inteiro Esse aqui dura o dia inteiro E ele é bem consistente Então ele hidrata muito a pele Quando eu passo assim, eu sinto que ele hidrata muito, sabe? Então eu tô amando usar ele Eu tô usando muito Ele é muito lindo A embalagem é muito fofa Ele é muito cheiroso Eu vou deixar aqui embaixo o link da lojinha Porque se vocês quiserem comprar Tem o meu cuponzinho de desconto Que eu também deixo aqui no bloco de informações Outro produtinho, meninas Que eu recebi de lá Esse daqui, meninas É da mesma linha do creme hidratante, ó Só que esse daqui é o creminho para as mãos Eu também tô usando muito Desde que chegou, eu pego assim E passo o tempo inteiro nas minhas mãos Ele é muito bom Ele hidrata demais E fica um cheirinho tão gostoso Mas tão gostoso E também hidrata muito bem as mãos, tá? Muito bom Recomendo demais também esse creminho aqui da Eudora Outro produtinho, gente Que agora eu vou falar pra vocês Que é os produtinhos de rosto Que eu mudei, assim Eu tô usando demais, demais Esse creminho aqui Que ele é da Yes Cosmetics E ele é um creminho de água termal Aqui, um gel esfoliante, tá vendo? Facial E ele é pra você usar no banho Mas olha o tanto que eu já usei dele Já tá praticamente acabando E eu amo demais isso aqui Eu recebi da lojinha da Rihanna Thierry Que é a Nath Makeup Corpo Eu também deixo o link da lojinha Aqui no bloco de informações Com o meu cuponzinho de desconto, tá? Fica tudo certinho aqui Se vocês quiserem ir lá E testar esse produtinho aqui Eu recomendo muito É ideal pra pele sensível Muito bom E eu tô usando muito, gente Esse sepse aqui, ó Que ele é um sepse de... É o objetivo dele Deixar a pele limpa Sem cravos e espinhas Então, assim, ele é ideal Para pele oleosa Eu falo um pouco dele Um pouco melhor dele Lá no Pinkboard, tá? Eu vou deixar aqui embaixo Aqui embaixo o link do post Que eu falei dele Ele é assim, meninas Ele é maravilhoso Ele é assim Quando você passa no rosto Ele vai ser muito... Ele vai ser perfeito Perfeito Pra quem tem a pele muito oleosa Só que a minha pele não é tão oleosa A minha pele, ela é média, assim Entendeu? Aqui, que ela é um pouquinho mais oleosa Mas ela é sequinha Eu tava usando esse portinho aqui Todos os dias pra lavar meu rosto Porque aqui recomendo pra você Usar duas vezes ao dia Só que ele começou a secar muito a minha pele Muito, muito Ele tirou bem os cravos Ele tirou bem meus cravos Porque eu não tenho muito espinho O que eu tenho mais mesmo É cravinho E ele secou muito bem os meus cravinhos Só que Ele deixou minha pele muito seca E aí eu senti que ela começou a... Ai, começou a descascar Então, assim Eu recomendo muito pra quem tem a pele oleosa Agora eu vou falar de cabelinhos Cabelinhos Eu tô usando muito Eu uso... Eu tenho meses que eu uso mais Tem meses que eu uso menos Esse mês aqui eu usei muito Este creme para pentear Da Seda Tá vendo? Que é o liso, perfeito e sedoso Ele é um spray Ele é um spray mesmo, gente Ó, tá vendo? É um spray Um spray que é um creminho Ó, vocês vão conseguir ver E ele é muito bom pra passar no cabelo Eu gosto de passar ele Quando meu cabelo tá molhado, assim Sabe? E aí o que eu faço? Eu acabei de sair do banho Eu venho, passo ele no cabelo inteiro E aí eu penteio Então eu gosto muito dele pra isso Ele é bem levinho Por ele ser em spray Ele não pesa no cabelo Ele deixa os fios bem soltinhos Também usei muito no meu cabelo Estes dois olhinhos aqui, gente Esse primeiro aqui eu comprei faz pouco tempo Comprei ele na Liberdade E ele foi... Eu acho que ele custou... Quanto que foi? Eu não lembro Ai, eu não lembro Acho que foi R$25,00 Se eu não me engano, tá? E ele é um olhinho extremamente bom É o da Elceve Opa! É o da L'Oreal Da Elceve Óleo Extraordinário Gente, esse olhinho aqui Ele tem um cheiro Eu vou confessar pra vocês Que eu uso muito ele Por causa do cheiro Porque eu sou viciada em cheiro, né? Ele tem um cheiro de mel Com... Ai, não sei explicar Mas é um cheiro muito bom Eu vou até passar um pouco Pra ver se vocês vão notar Ele é bem líquido, ó Tá vendo? Ele é um óleo bem soltinho Eu vou passar um pouco Eu gosto de passar esse óleo aqui Quando meu cabelo ainda está molhado Quando eu acabei de sair do banho Acabei de pentear e tal Aí eu venho e passo ele E eu sinto que ele deixa meu cabelo bem soltinho Bem gostoso Ó, tá vendo? Outro olhinho que eu tô usando muito É esse aqui da Hairway Que é o de Chantilly Eu fiz uma resenha dele em vídeo, tá? Vou linkar aqui se você ainda não assistiu A resenha que eu fiz falando desse produtinho E ele é um produtinho que eu recebi lá da loja Coisas de Menina Shop Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo Que eu também tenho um cupom de desconto pra vocês E essa loja é incrível Porque ela tem várias coisas pra cabelo Então, meninas O que acontece com esse óleo? Ele é um óleo que ele promete dar brilho Então, como ele é um óleo pra dar brilho O que eu gosto de usar nele? O que eu gosto de fazer com ele? Eu gosto de usar ele depois Porque meu cabelo já tá super seco Assim, eu gosto de vir Ele já é um óleo mais consistente, ó E aí eu passo Vou passar aqui do outro lado Pra vocês verem como que é Eu passo ele depois do meu cabelo todo finalizado Depois que eu passei tudo Pra dar aquele brilho Ele tem um cheiro maravilhoso E ele dá um super brilho pro cabelo Então, eu gosto bastante Tô usando muito esses óleos reparadores aí Eu estou apaixonada por eles E eu recomendo demais, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link da lojinha Pra vocês irem lá Aproveitar e comprar esse óleo pra vocês E tem o meu cupomzinho de desconto Que vocês vão ganhar 5% Na sua compra Isso é muito bom, né? Agora vamos pras bases, gente De base Eu tô usando muito assim Quando eu tenho que usar uma base Fazer uma pele pro dia a dia Eu tô usando muito essa base aqui Que ela é a Stunt Age Renew Ai, não sei falar isso, meninas Da Maybelline Ela é uma base extremamente leve E ela deixa uma cobertura muito incrível Assim, fica uma cobertura bem natural Pro dia a dia ela é maravilhosa Outra base que eu tô usando muito Eu estou viciada É essa base aqui da Revlon Photo Red Meninas, essa base é incrível Eu vou fazer uma resenha dela em breve Lá no blog Porque ela tem uma Ai, não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela tem umas partículas de brilho Ai, ela é demais É porque aqui ela fala que é uma base Boa pra Pra fotos e filmagens Tô amando usar essa base aqui Sem contar que ela tem uma cobertura pesada Então ela é ideal pra usar à noite Assim, pra sair de noite A cobertura dela é boa Eu vou fazer uma resenha dela Falando melhor Agora eu vou falar um produtinho Que eu tô muito viciada Muito viciada Muito viciada Que eu acho que eu vou mostrar ele Com vários favoritos meus, né? Tem resenha dele lá no Pinky Board É esse blush da MAC Que ele é na cor Harmony Olha aqui, meninas Olha que lindo que é esse blush, gente Ele é um blush pra fazer contorno Por quê? Porque ele é um blush matte Ele não tem brilho, não tem shimmer Não tem glitter, não tem nada Então ele é totalmente matte Ó, é o Harmony Opa! Pera aí Ele é o Harmony Da MAC Que é o matte, tá? Ele é matte Ele é muito lindo Vou fazer um shotinho aqui pra vocês verem Tem resenha dele lá no Pinky Board Então se vocês quiserem saber um pouquinho melhor desse blush É só ir lá conferir a resenha, tá? E ele é muito bom Eu tô amando demais fazer contorno com esse blush Outro produtinho que eu tô apaixonada É esse pó aqui Que é da L'Oreal Ele é o pó Hydra Perfect Ele é um pó solto, meninas Então ele é muito levinho Ele é muito bom Ele tem uma textura super fininha Muito fininha mesmo Não sei se vocês vão conseguir ver Não reparem minhas unhas, por favor Não sei se vocês vão conseguir ver por aqui, ó Mas ele tem uma textura muito fininha Então eu tô amando usar ele, assim Principalmente na parte da olheira aqui, tá vendo? Eu gosto de passar ele Porque ele não vai craquelar na minha olheira E vai fazer o meu corretivo selar Pra durar mais tempo Outro produtinho que eu estou apaixonada Tô usando muito É esse corretivo aqui Que ele é da Heart Candy Que ele é aquela marca que eu tanto falo pra vocês, né? Vocês, quem me acompanha, eu tô cansada de ouvir dessa marca Ela é uma marca que vende lá nos Estados Unidos Que é uma marca de produtinhos baratinhos, sabe? Então esse aqui é o corretivo que eu tô testando E ele... Gente, sério Ele cobre muito a sua olheira Muito Demais Porque eu vou mostrar pra vocês A consistência dele Olha isso Ele é muito, muito, muito consistente Eu vou espalhar aqui, ó Olha Então o que ele faz? Pra ele ser assim, consistente Eu gosto muito de usar ele, assim Por exemplo, no meu dia a dia Por quê? Porque no meu dia a dia eu não passo base Eu só passo corretivo E o pó Então ele vai cobrir muito bem a minha olheira Sem precisar da base Então eu tô usando demais esse corretivo aqui Da Heart Candy Outro produtinho também que eu estou testando Eu estou adorando ele Eu testei esse mês inteiro Eu ainda não tenho uma opinião, assim, sabe? Pra falar dele pra vocês Mas assim que eu tiver uma opinião formada Desse produto aqui Eu vou fazer a resenha lá no Pinkboard, tá? Falando tudo direitinho Onde vocês encontram Preço e tudo mais Esse produtinho aqui Que ele é da Covergirl E Olay Ele é uma junção das duas marcas, tá? Tipo uma parceria Ele é um primer, ó Tá vendo? Ele é um primer Para o rosto Ele é assim, ó Eu acho ele muito fofo A embalagem dele Muito linda E aí você põe aqui Opa, saiu muito Ele é tipo um mousse, tá? Tipo um mousse Ele é um primer Ele é um primer Pelo que eu tô percebendo dele Ele dura muito Ele faz a maquiagem durar muito Só que ele não deixa aquele efeito Tão aveludado Que nem eu gosto Eu vou falar melhor dele Lá no Pinkboard Assim que eu tiver uma opinião Bem formadinha Desse produto Outro produtinho aqui Que eu tô amando É este Esse Lip Balm aqui Esse manteiga de cacau Eu recebi da lojinha Sempre Cidatora Shop E esse produtinho aqui Eu tô usando muito ele Porque eu deixei ele do ladinho Da minha cama E o que eu faço? Eu passo ele toda hora Eu sinto que ele hidrata muito bem Os lábios Ele é assim Ele não adiciona cor nenhuma E ele hidrata bem os lábios Outra coisinha que eu tenho Pra mostrar pra vocês São as máscaras Que eu estou mais usando Que é essa daqui Da Maybelline Que é a Rocket Rocket Volume Express Essa máscara aqui Foi a melhor Ai gente Eu acho que ela é a melhor máscara Que eu já tivesse da Maybelline É difícil falar Mas eu gosto de todas Então é difícil falar Mas eu tô amando muito ela Eu vou fazer um vídeo Falando melhor pra vocês Eu vou fazer um vídeo aplicando Eu já fiz o vídeo Gente Só falta editar Porque ele tá dando um pouco de trabalho Mas em breve vai estar no ar Se Deus quiser Em breve vai estar no ar Que eu usei todas as minhas máscaras Da Maybelline E falei delas pra vocês Então eu não vou falar muito Desse produtinho aqui Mas ele é um super favorito E essa outra máscara aqui Também da Maybelline Que é o One by One Que eu acho que vocês já ouviram falar Ela é maravilhosa também E nesse vídeo que eu fiz Eu falo um pouco melhor dela Pra vocês Tá? De blush Eu usei muito dois blushes Um deles foi esse aqui Da Dylos Eu tô usando muito esse blush Da Dylos Porque ele é super pigmentado Ele é lindo A cor dele é maravilhosa Eu tô usando muito agora Pros dias mais friozinhos Eu acho que ele fica incrível Tá? E Também tô usando muito esse aqui Que já tá até meio gasto Assim, sabe? Olha o que eu fiz nele Gente É muito legal brincar com esse blush Ele afunda assim É muito engraçado Ele é um blush em creme Então eu uso ele muito Pra ir pra academia Pra fazer exercício físico Porque segura muito bem Ele segura muito bem no rosto Pros olhos Eu usei muito esses dois alineadores aqui Esse aqui é o da Marcelo Beauty Que eu adoro também Ele é bem pretinho Só que você tem que agitar muito ele Antes de Antes de aplicar Ó Ele é bem pretinho Adoro esse alineador da Marcelo Beauty Tô usando muito ele E tô usando muito também Esse aqui em glitter Eu tô usando direto, gente Direto Eu sou viciada nesse Delineador aqui em glitter Ó Você pode passar por cima do preto Que é o que eu acho mais legal Ou você pode usar só ele também Ele é maravilhoso Eu adoro muito ele Eu comprei lá na 25 Ele é de uma marca xinguilinha Então Eu comprei na barraquinha Peguei 5 reais E O último produtinho Que eu tenho pra mostrar pra vocês É essa paleta que eu estou Ai meu Deus do céu Eu não tenho nem palavras Pra falar dessa paleta Porque ela é tipo Minha paleta preferida do mundo Ela é minha preferida Minha paleta preferida Da Forever Tipo Pra sempre mesmo Tá Ela é aquela paletinha aqui Da Da Debalme Que é essa aqui Ó Meat Matte Tá Ela Todas as cores São matte Tá Mas elas tem um pouquinho Só de glitter Bem Uns glitters Bem miudinhos É Que não dá nem pra perceber Então as cores são maravilhosas Ela tem uma pigmentação Extraordinária Olha isso Eu fiz uma resenha Eu fiz uma resenha dela lá no Pinkboard Eu vou linkar aqui embaixo Pra vocês conferirem Porque ela é muito boa E vocês encontram na loja Sempre se doutora shop Que também é minha parceira Vou deixar o link aqui embaixo No box de informações E eu recomendo muito Vocês irem lá na lojinha Comprar essa paleta aqui Que tem o meu cuponzinho de desconto Ela é maravilhosa E vai saciar muito vocês Por ó Anos assim Ela é muito boa Muito boa Então esses são meus favoritos Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me deixem aqui nos comentários Falando se vocês usam Algum desses produtinhos Se vocês gostam de alguns Se vocês tem alguma reclamação De algum desses Que eu vou adorar saber Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de dar um positivo Pra me ajudar na divulgação Pra me ajudar no meu canal Se você ainda não é inscrita No meu canal Não deixe de se inscrever Aqui embaixo Pra receber em primeira mão No vídeo de atualizações Do seu YouTube Os meus vídeos Tá bom? Um super beijo pra vocês E muito obrigada por tudo Até o próximo vídeo